É isso aí pessoal, hoje é terça-feira, feriado nacional, 21 de abril de 2015, Santos, plataforma do emissário submarino, aqui a gente está vendo a ilha Urubuqueçaba, andei pesquisando, Urubuqueçaba quer dizer o pouso dos urubus, é uma ilha, uma ilhotazinha, que fica aqui bem na praia do José Menino, o bem em frente ao mar, aqui ao lado da plataforma do emissário submarino, mas é um dos redutos assim, vamos dizer, mais intactos do litoral da cidade de Santos, porque apesar de ter havido muitos projetos, muitos planos, mas a ilha Urubuqueçaba continua do jeitinho que está até hoje, ali a gente tem ideia, São Vicente, praia do Itararé, também pesquisei, olha só, hoje estamos pesquisando a história, Itararé quer dizer a pedra que o rio escavou, então Itararé, Ita né, pedra a gente já sabe, por causa de Itaipu, né, a pedra que canta, então Itararé é a pedra que o rio escavou, então a gente tem uma visão aqui da praia do Itararé e de São Vicente, e ali ao fundo, a ilha Porchat. Aqui o emissário submarino é uma plataforma, por baixo aqui existem tubulações de esgoto pré-tratado já, né, que é lançado a quilômetros, lá no finalzinho, vamos dizer assim, alto mar, né, mas essa tubulação toda passa aqui por baixo, são tubos enormes, passando por baixo aqui as pessoas nem percebem nada, né, porque não tem barulho, não tem nada, mas você vê pesquisando no YouTube, pesquisando, você vai ver até um vídeo da construção do emissário submarino, então o emissário submarino, por baixo aqui, lá atrás dos prédios fica a estação de tratamento, não dá pra ver daqui, desgotos, que é do lado do Orquidário de Santos, então vem a tubulação vindo de lá, passa por baixo aqui, e ainda vai soterrada no mar, quilômetros adiante, e ali temos, vamos dizer, o esgoto que já é considerado tratado, vamos supor, vamos dizer assim, ele é apto para ser despejado no mar, porque aí já é um esgoto que não tem tanto problema com relação à poluição, e é lançado através de tubulações, da pressão, lá perto onde estão os navios, né, então não tem perigo de ninguém aqui, lógico que, obviamente, tem as correntezas, né, porque os, o, a própria tubulação de esgoto vai lançando pequenos jatos ao longo da saída do encanamento, eu vi isso num vídeo, você pode pesquisar esse vídeo, que é bem interessante, ele mostra que vão saindo pequenos jatos ao longo do percurso submerso de água, então, obviamente, sai alguma água, tem alguma pressão, algum perigo, mas a plataforma do emissário submarino foi lançado, foi construída na década de 70 e era pra ter sido destruída, demolida, retirada, porque aqui era praia, né, como o encanamento, a tubulação enterrada bem abaixo da superfície, ninguém nem perceberia, só que aí as pessoas começaram a ocupar, acharam que era interessante, teve parquinhos, teve muitos projetos para essa área aqui, inclusive projetos privados, só que aí a população decidiu por fazer um parque público, que é esse aqui que nós vemos, que tem pista de skate, e tem esse mirante, vamos dizer assim, para a gente ver o mar, né, você vê aqui, olha, a Praia de Santos, vamos dar uma andadinha para cá? Então, houve muita polêmica, porque vários grupos particulares, ao longo da década de 80, fez propostas para a prefeitura, né, para tentar instalar um parque definitivo, particular, só que houve muita briga, houve muita discussão a respeito, e hoje em dia até a gente acha que, de fato, foi bom ter protegido o parque, né, porque hoje em dia é um parque totalmente da população, ali temos pista de skate, tem toda essa área aqui de ciclovias, as pessoas vêm aqui tirar fotos, tem a área de pedestranismo, skate, enfim, as pessoas vêm aqui passear. E agora, temos aqui um monumento em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa, então, vocês devem lembrar que os japoneses, a primeira a começar a imigração através do, vindo pelo navio Kassato Maru, que desembarcou no Porto de Santos, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. E aí foi construído esse monumento, essa escultura, pelaquela artista famosa Tomi Otaki, que faleceu agora no ano de 2015. A Tomi Otaki fez uma doação dessa escultura para a cidade de Santos, ela não recebeu um nome, ela não tem um nome, ela, justamente para que as pessoas, vamos dizer assim, cada um tenha a sua ideia do que significa, mas ela foi feita em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa, inclusive o príncipe herdeiro do trono japoneses veio a Santos por ocasião do centenário e inaugurou esse monumento. Vamos dar uma olhadinha aqui da visão que a gente tem. Então, aqui é um lugar bem tranquilo, as pessoas estão aqui, sossegadas, as muletas são coisa nova, colocadas que são símbolos de Santos. e aqui a gente tem uma visão total aqui da Baía de Santos, na ilha de São Vicente, que nós estamos aí, a ilha de São Vicente, aqui a Baía de Santos, aqui tem bastante vento, então não sei se o efeito de vento aqui vai prejudicar aqui o áudio, mas a gente, então a gente tem uma visão da Baía de Santos e também da praia do Itararé em São Vicente. Ali a Barra de Santos, por onde entram os navios, exatamente por aqui, e saem os navios que vão para o Porto de Santos. Ao fundo lá a gente vê Guarujá, já os pretos Guarujá. E aqui uma outra visão do monumento. Então é bem legal aqui, a gente ouve um eco do som do mar nessa estrutura, porque é metálica, uma estrutura metálica. Então as ondas do mar, o som, eles refletem aqui. A gente consegue ouvir um reflexo. É isso aí. Paraias de Santos. E também aqui é um pico de surf. Exatamente, as pessoas vêm aqui para surfar. Tem ali, vamos dar uma olhada, tem gente surfando hoje, fazendo também o seu stand-up, praticando o stand-up paddle, né? Olha que legal. Então tem aqui, surfistas aguardando a onda, as ondas. Ali, temos uma arquibancada, mais adiante, vamos mandar para cá. Oi, amiguinho. Cachorrinho aqui, sempre tem uns cachorrinhos passeando. Vamos dar uma olhada aqui. Temos até um pato ali, ó. No mar. Um pato não, né, você? É um, eu acho que é um flamingo, né? Não sei. Eu acho que o pato não é de água salgada, mas está ali nadando como um pato. Não sei, deve ser, né? Eu acredito que seja, está bem ali. Bom, vamos seguir em frente aqui. Porque aqui perto tem um orquidário municipal. Então o orquidário tem muitas aves. E para elas voarem até aqui é tranquilo. É rapidinho. Ali temos, então, uma arquibancada para as pessoas sentarem e assistirem os campeonatos que eventualmente tem aqui na praia, aqui no emissário de submarino. E ali uma pista de skate. Então, um lugar aqui para a pessoa vir uma área bem grande. Geralmente, não tem eventos assim barulhantes aqui, né? Eventualmente um ou outro. É um lugar bem tranquilo. Veja as pessoas praticando aqui, crianças, aprendendo a andar de skate. Nessa pista grande. E ali tem uma pista de skate. Vamos dar uma olhada na pista de skate? Enfim, é um parque da cidade mesmo. A beira-mar. Nada mais justo, né? Santos tem que ter. Aqui é a ciclovia, né? E também os... Então, são coisas que foram, não foi de uma hora para outra, né? Esse parque do emissário submarino Demorou algumas décadas para realmente assumir a sua vocação de parque público, municipal. Estou aqui o pessoal ali, olha. Se preparando e fazendo as manobras. Vamos dar uma olhadinha. Quer dizer, é um lugar que vale a pena vir. Não é um lugar, vamos dizer assim... Pelo menos de dia não é perigoso. À noite sempre aqueles cuidados naturais, né? Obviamente que a gente tem que ter cuidado. Vamos ver o pessoal fazendo skate aqui, rapidinho. Vamos ver o pessoal. É isso aí. Vendo um pouquinho do parque do emissário submarino, um passeio. Tem esses desenhos aqui que foram feitos nesses murais. São bem legais, né? Olha só. Inclusive várias... Empresas de publicidade. Eu já vi isso em vinhetas de programas de televisão em nível nacional. Usaram essas imagens aqui porque é uma imagem bem marcante, né? Aqui as pessoas, as crianças, olha só. Aprendendo como andar de skate. Ou seja, é um lugar que... Como não tem equipamentos, vamos dizer assim, que dá para quebrar. São equipamentos... Uma pista, né? Uma pista, né? Aberta. Então a conservação é mais tranquila, né? Olha lá que legal mural. Também tem... Vamos andando mais para frente. Ali à frente temos uma escola municipal de surf. Exatamente, uma escola pública de surf. E sempre com a visão da Praia de Santos. Então aqui temos uma escolinha de surf. Uma escola municipal. E... Onde as pessoas de todas as idades... Vêm aprender a como surfar. Escola pública de surf da Prefeitura de Santos. Fica aqui. Então... Qualquer pessoa faz uma inscrição. Obviamente é gratuito. Você faz a inscrição. E... Na Prefeitura. E pode aprender a surfar. Isso para qualquer idade. Criança, adulto. Melhoridade. E tudo mais. E o emissário submarino vai assim. A gente vai indo na plataforma. E aqui... Temos... Um playground. Dos pequenos. Os pequenos também tem que ter vezes, né? Esse vídeo é meio longo. Mas para a gente ter uma ideia bem... Completa. Do local. Está aqui, ó. Playground. Com as crianças. Então as crianças se divertem no balanceiro. Gangorra. E muitas outras coisas. Adiante ali... Eu não vou filmar muitas crianças. Porque não é bom filmar crianças, né? Em vídeos assim públicos. Mas... E ali... Mais adiante nós temos também... Uma pista para a pessoa praticar patins. Uma pista de patinação que fica ali... Na entrada do parque. Vocês veem, né? Um lugar tranquilo. Bastante gente... Frequentando. É uma opção de lazer do dia, da manhã, da tarde, da noite. E para todas as idades. Né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho para você. Do parque municipal... Roberto Mário Santini. Que é o nome deste parque. Que fica aqui... Na praia do José Menino. Em Santos. Para finalizar... Vou mostrar para vocês... Um... Monumento. Uma estátua. Em homenagem... Aos primeiros imigrantes japoneses. Originalmente, esse monumento estava no Boqueirão... Na praia do Boqueirão, em Santos. E foi com a vinda do imperador. Nada mais justo que transferi-lo para cá, né? Então temos aqui... Os primeiros imigrantes japoneses... Aos imigrantes japoneses. Até aqui, ó. Ryutaro Hashimoto. Primeiro ministro do governo japonês. Que está aqui. Legal, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos para você. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.